Oi gente do certo e um pagodeiro se apaixona por Pabllo Vittar e termina o namoro. Um cantor de pagode teria deixado a namorada para viver um romance com a cantora Pabllo Vittar. A notícia está circulando nas redes sociais nesta quinta-feira e gerando grande repercussão entre os fãs. Quem revelou a informação foi o perfil Olá Juca nas redes sociais que preservou o nome do envolvido após o caso se tornar público. A namorada, que foi supostamente trocada, se pronunciou e revelou a identidade do rapaz. Em um longo desabafo, Kelly Souza disse que foi abandonada por Danley Orico, cantor que inclusive gravou com a estrela pop. Ela disse que quase perdoou o relacionamento extraconjugal. Chorei três meses sem parar porque o que esse homem fez comigo só eu sei o que passei. Até socorro ele me negou. Eu fiquei passando mal no dia do término, eu morrendo e ele tomando cachaça. No meu aniversário, nem um chaveiro me deu e me deixou em casa chorando. Já no dele, eu fiz foi uma festa surpresa. Eita! Muito obrigado pelo carinho de vocês. Dê seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, valeu! Tchau!